A mulher tava traindo o carnoada lá e o povo queria pedelejar, pedelejar ela, pedelejar, vamos pedelejar, a Jesus tava lá, virou e falou só, quem nunca errou, saca a primeira pedra, o Joaquim pegou a pedra e o terceiro pedra da mulher, a Jesus virou e falou assim, boi Joaquim, você nunca errou, não, assim, de perto, não, cara, eu vou sacanhar, sacanhar, sacanhar